Celebrar no dia de hoje a Páscoa de Jesus. Queremos abrir o coração para a voz do Espírito Santo. Nossa celebração tem um significado especial. Ela é presidida pelo Monsenhor José Eduardo Meschiati, nosso pároco e seus ministros. Celebramos a presença do Espírito Santo na vida de cada um. O mesmo Espírito Santo que veio pela primeira vez sobre os apóstolos e hoje vem com sua força vivificadora em cada um dos nossos crismandos. A crisma é o sacramento de adultos, de gente grande, sacramento de envio para a missão. Sacramento de pessoas responsáveis que querem renovar sua fé em Cristo para participar da comunidade e realizar serviços em favor de irmãos e irmãs, visando a construção do reino de Deus entre nós. Cantemos com alegria o canto de entrada.